Pessoal, nós estamos aqui agora na delegacia de Peçanha. Muitos de vocês, com certeza, já ouviram falar a respeito de um preso que fugiu ontem aqui no caminho. No momento que ele saía aqui na delegacia, na cidade de Peçanha, ao chegar na porta da cadeia, esse preso evadiu ao Zemado. O que que acontece? A polícia militar, pela manhã, perpetuou a prisão desse autor. E aí, esse autor foi entregue nas mãos da polícia civil. Cegando no momento da porta da penitenciária, aqui em Peçanha, esse rapaz fugiu ao Zemado. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós vamos fazer o mesmo percurso que a polícia civil fez na condução desse preso até a porta da cadeia aqui de Peçanha. Nós vamos ver quanto tempo você já levou para que esse preso, saindo aqui, fugisse próximo ali da cadeia de Peçanha. Vem comigo, nos acompanhe. Nesse momento, estamos saindo agora aqui da delegacia de Peçanha, para a gente fazer o mesmo percurso, ou seja, que a polícia civil fez com esse preso em direção à cadeia pública aqui da cidade de Peçanha. Vamos ver quantos minutos nós vamos gastar aqui da delegacia de Peçanha até a cadeia, para mostrar para vocês o caminho que foi feito aí pela polícia civil de Peçanha. Esse é o caminho que foi feito aqui pela polícia civil de Peçanha, com esse preso até a porta da cadeia pública. Continuem-se acompanhando. Estamos chegando aqui agora na porta da cadeia pública de Peçanha. E aí, exatamente, gastamos um minuto e cinquenta e sete segundos. Gastamos um minutinho e cinquenta e sete segundos para que nós pudéssemos chegar aqui na porta da cadeia de Peçanha. Mas, afinal de contas, o que aconteceu? O que sucedeu? Esse preso, que estava sob a jurisdição da polícia civil, conseguisse fugir, alzemado, da porta da cadeia pública aqui da cidade de Peçanha. Nós entramos em contato com o delegado responsável pelo caso, que nos informou o seguinte, que está sob o segredo de justiça, as investigações. Mas, até o presente momento, esse preso ainda não foi contido, continua foragido aqui na cidade de Peçanha. É notório que nós fizemos todo o percurso da porta da delegacia até a porta da cadeia pública de Peçanha, como mostram as imagens. Ontem foi feito todo um trabalho, toda a diligência, entre a polícia civil, polícia militar, mas não obtiveram êxito na captura desse preso, que continua ainda foragido. Também não foi passado para a gente, então, no presente momento, quem é o preso, o nome do preso, de onde é esse preso, não foi passado para a gente ainda nenhuma informação a respeito desse preso. E o Jornal Voz de Minas continua em cima dos fatos desse caso, para descobrir aí o que aconteceu para que esse preso pudesse sair, alzemado, da porta da cadeia aqui da cidade de Peçanha. Continuamos acompanhando.